Depois de quase 100 dias internado e mais de 90% dos pulmões comprometidos pela Covid-19, o que o seu Elismário mais queria era comemorar. A médica pede valsa é a Isadora Mota, de 29 anos. A dança foi um desafio proposto por ela durante a recuperação dos movimentos e após o longo período de internação do marceneiro. A dança era mais do que o ficar de pé, mais do que o caminhar, né? O conseguir ir ao banheiro sozinho, conseguir fazer as suas atividades, né? Conseguir ter um pouco mais de prazer com o corpo dele, que ele ficou sem controle daquele corpo durante muito tempo. Uma pessoa, um marceneiro que trabalhava, usa as suas mãos, usa os seus braços, tudo pra poder construir, pra poder modelar a madeira. Então, foi um desafio. Eu falei, ó, você vai embora, no dia que você conseguir dançar comigo. Eu brincava com ele e falava assim, você quer ir pra Aguapó comigo a pé? Aí ele falou que não. Eu falei, então você vai dançar comigo. E aí ele falou, ih, eu dançava, era samba de garfieiro. Eu falei, não, samba eu não sei, eu só sei forró. Pode ser? Pode. Pra ela, o afeto faz parte da cura. E não vê como cuidar e tratar pacientes se não houver empatia, carinho e zelo. Quando você olha pro paciente dessa maneira, né? De maneira holística, olha pra ele, olha pra dentro da alma dele, você ganha a confiança do paciente. O paciente percebe quando você realmente está interessado nele. está interessado em que ele tenha uma melhora, em que ele recobre a saúde. E aí não só fisicamente, mas a mente, o coração, a alma. O paciente, ele percebe isso. Neste outro hospital, cenas assim também são comuns. Uma vez por semana, enfermeiros, técnicos e médicos espalham música pelos corredores. Uma iniciativa dos profissionais que há mais de um ano lidam com as dificuldades de combater esse vírus tão letal. Valdenor é quem aparece tocando violão. Ele explica que o momento traz alegrias tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Ela reduz o uso de analgésico e promove um conforto, do qual favorece a recuperação do paciente enquanto está internado. E essa mesma forma, essa prática, ela favorece também aos profissionais de enfermagem, que possuem carga horária intensa, refletem de dor, de sofrimento. Isso facilita na humanização durante a assistência. Eles levam mensagens de fé e de amor. E por alguns momentos conseguem espantar os sentimentos de tristeza, dor e medo.